Com o aumento das startups, um modelo de negócio onde se tem prejuízo, começou a se tornar comum nas pequenas empresas. Ele é chamado de cash burn, que sacrifica o lucro e a estabilidade no curto prazo, em função de crescer bastante, do alto crescimento, pra que tenha também a esperança de que no futuro ele consiga trazer esse resultado todo. E ele espera que agora, pra crescer mais rápido, ele tenha que sacrificar também a estabilidade e o lucro dele. Pra vocês terem uma ideia, em 2018 nos Estados Unidos, 81% dos IPOs foram de empresas que não registraram lucros no ano anterior. Mas também tem outro lado, empresas que procuram ter o lucro, procuram ter uma geração de caixa maior, porque como a gente viu na pandemia, o dinheiro, o dinheiro que a pessoa tem, o dinheiro que a empresa tem, é rei, cash is king. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco disso, as 5 empresas que estão desse outro lado da moeda, onde a gente vê muito startup, eu quero te mostrar um pouco do outro lado. Porra, primeiro, deixa a curtida aqui, o dedão pra cima, e também se inscreve no canal, que você me ajuda demais, sem precisar receber quando tiver vídeo novo, eu tô aqui nesse projeto, não só pra mim, mas pra te ajudar também. Então, porra, me ajuda aqui, se inscreve no canal e deixa a curtida. A primeira empresa que eu vou falar pra vocês é a Ambev. A Ambev nunca deu prejuízo em toda a sua jornada. A Ambev, ela cita isso porque são produtos que raramente deixam de ser consumidos, deixam de ser vendidos. A Ambev nunca deu prejuízo. Isso se dá também porque a Ambev tem praticamente um monopólio de empresas aqui no Brasil, no setor dela. Ela tem marcas como Brahma, Skoll, Guaraná Antarctica, Stellar Toit, Budweiser, Corona, Bohemia, e aí vai. Só pra você ter uma ideia, em termos de consumo de cerveja per capita, a média no Brasil subiu em 2020 para 62,6 litros. Antes era 59,9 litros por pessoa. A Ambev cresceu bastante da pandemia, também as pessoas não conseguiam sair de casa, não podiam sair. O que elas faziam? Traziam alegria pra ter indicado. Então comprava cerveja e com isso provavelmente comprava o da Ambev, porque a Ambev é dona da maioria das marcas. A segunda empresa é a Taesa. A Taesa é uma empresa de energia elétrica e é uma das melhores empresas e maiores empresas no seu setor. Uma das coisas que faz com que essa empresa consiga ter lucro sempre no seu balanço é que também ela está num setor muito perene, um setor que, pô, dificilmente você vai parar de pagar a conta de energia, dificilmente você vai fazer isso. Por quê? Se você parar de pagar, vão cortar a sua luz, né? Se você parar de pagar, você não vai conseguir mexer na internet, mexer no celular, mexer no celular, mexer em fazer nada. Então, dificilmente você vai deixar de pagar uma conta de luz. A Taesa fica no setor de transmissão, que é uma das partes aí de toda a criação de energia, de toda a distribuição de energia que chega na sua casa. E uma das coisas que fazem com que ela sempre tenha lucro no balanço dela é a margem alta, a baixa dívida líquida, os contratos totalmente amarrados e toda essa coisa que eu falei no setor de energia que é bem protegida. A terceira empresa é o Bradesco. É uma das maiores instituições financeiras do Brasil e não é uma surpresa estar nessa posição. O Bradesco, como outras empresas e outros bancos dessa lista, eles têm algumas características que fazem com que ele tenha lucro sempre no balanço dele. Algumas características dessas são um tempo grande no mercado, faz bastante tempo que o Bradesco está nesse mercado, está no setor e ele vem criando cada vez menos risco para ele. Por quê? De todos os bancos, ele é o que tem mais clientes. O Bradesco tem 100 milhões de clientes, cento e pouquinho milhões de clientes. Ele é o banco maior número de clientes na frente de Itaú, Banco do Brasil e qualquer outro que você possa citar. Tudo isso faz com que ele tenha um balanço mais sólido. E além disso, coisas como empréstimos, investimentos, financiamentos, faz com que ele tenha uma receita muito recorrente. Ajuda bastante também a ele ter menos risco e sempre trazer lucro no seu balanço. A quarta é a Energias do Brasil. Essa também é uma das empresas que nunca deram prejuízo. Mesmo nos anos de 2011, 2012, que teve uma boa volatilidade no setor de eletricidade, no setor de energia, ela sempre teve números muito bons. E alguns fatores que ajudaram a Energias do Brasil a ter todo esse lucro, todos esses números tão bons são setor estável, tá um setor muito bom. Como eu já falei pra Taesa, ele também vem do setor de energia, que é um setor muito bom, setor muito estável, muito recorrente. Isso traz muita coisa boa pra ele. Traz muito menos risco também. Ele tem um modelo de negócio muito bom. uma margem boa também. Ele tem uma ótima gestão. A Energias do Brasil está sempre investindo em novas tecnologias, né, pra entrar no ESG. Está sempre investindo. Então isso faz com que ele tenha um balanço patrimonial muito sólido também. Isso faz com que ele sempre mantenha esses números bons. E a quinta empresa, mas não menos importante, é a WEG. A WEG, ela trabalha no setor de montagem de motores. E ela é relativamente maior o múltiplo dela no mercado. E além disso, o preço lucro. Que pra quem não sabe, é o preço da ação sobre o lucro daquela ação. A WEG se destaca pelo balanço sólido dela, o balanço muito bom. E também pela rentabilidade absurda. Ela rentabiliza muito tudo o que ela faz. Mesmo mantendo uma volatilidade todo esse tempo, ela sempre mantém os números. A WEG, ela tem alguns pontos muito fortes. Ela opera não só no Brasil, mas também no exterior. Então ela ganha em outras moedas mais fortes. Ela tem sem potencial de grande valorização. Tem um balanço sólido. Tem um crescimento exponencial sempre nos lucros. A WEG é uma empresa, uma queridinha da bolsa. Hoje então, os investidores estão olhando bastante pra WEG. Mesmo mantendo um múltiplo muito alto. Tendo bastante, pensando bastante em crescimento. Todos os investidores. Mesmo assim, a WEG é uma empresa que tá sempre aumentando os lucros. Tá sempre crescendo a rentabilidade. Tá sempre com balanço sólido. Então sempre os investidores preços a empresa. E o que a gente pode ver entre essas empresas? São empresas mais maduras. Empresas que já passaram dessa fase de maior crescimento. E agora querem trazer um pouco desses resultados pra elas mesmas. Ainda continuam investindo, claro. A empresa não quer deixar de crescer. Mas elas estão procurando agora também trazer um pouco de resultado pros seus acionistas, pros seus investidores. As startups que estão falando bastante, elas estão procurando agora crescer. Porque elas estão pequenas ainda. Elas estão no começo da empresa. Então agora elas não querem ter uma estabilidade, não querem pegar resultado, não. Agora elas querem pegar e reinvestir tudo que conseguem. Pegar dinheiro de investidores, investir tudo. Porque isso vai fazer com que ela chegue muito mais rápido lá no crescimento. Chegue muito mais rápido aonde ela quer chegar. E isso trazendo resultado quando ela achar que, pô, eu cheguei a investir bastante aqui. Agora eu posso tirar um pouquinho, dar pros meus investidores, dar pros meus acionistas. É isso que a gente vê. Empresas que geralmente dão logo, tem balanço mais sólido, tem menos volatilidade, são empresas mais maduras. E as startups, elas têm que dar mais volatilidade mesmo, porque elas estão focadas no crescimento, é o longo prazo. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia uma dessas empresas, se você gostou de alguma coisa que eu falei, de alguma coisa que você não sabia. Deixa aqui nos comentários que eu sempre quero saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!